21 horas, eu faço uma live no meu canal no YouTube e graças a Deus, tem lives que dá 700, 800, 1000, 1200 pessoas e as duas últimas semanas a semana passada eu estive em Goiânia e hoje estou aqui com vocês então nós estamos transmitindo ao vivo também então vai estar toda uma comunidade católica, física e pela internet acompanhando todo esse conteúdo, amém? vamos cesar o Santo Anjo da Guarda Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa amém pessoal, quando eu recebi esse convite para vir falar para vocês sobre Nossa Senhora eu fiquei extremamente feliz porque é uma dedicação do meu apostolado da minha vida falar sobre Nossa Senhora e aí eu recebi alguns whatsapps e falaram assim Anderson, os pregadores não estão aliviando então nós queremos aqui que você venha com a verdade porque nós não estamos afim de brincadeira claro, nunca é e aí eu falei assim, meu Deus do céu me jogaram na fogueira pediram para mim vir com uma mensagem séria e como a paróquia que é Nossa Senhora de Fátima eu quis trabalhar só baixa só um pouquinho só, só um pouquinho o volume eu quis trabalhar na questão do que Nossa Senhora de Fátima veio nos livrar e vocês que são desta paróquia quem já estudou a aparição inteira de Nossa Senhora de Fátima aqui, levanta a mão poucos então tá bom o que na verdade eu quero contribuir com vocês é justamente para com isso deixa eu pegar uma uma parte aqui do livro aqui queridos, quando Nossa Senhora aparece no ano de 1917 em Fátima para aquelas três crianças Lúcia diz que Nossa Senhora era mais brilhante do que o sol e quando a Lúcia vê a Virgem de Fátima ela pergunta de onde é vós me ser? e o que Nossa Senhora responde? eu sou do céu e a primeira pergunta que Lúcia faz após Nossa Senhora é dizer eu também vou para o céu e aí já começa o grande consolo para nós católicos Nossa Senhora diz sim, vai a Jacinta vai? também vai o Francisco vai ter que rezar muitos terços mas também vai e Amélia estará no purgatório até o final do mundo a primeira coisa que eu quero trazer para vocês como esperança para nós católicos e como um pânico eu não sei caracterizar uma palavra que seja mais forte para o inferno para Satanás e os seus demônios é justamente isso que Nossa Senhora falou para Lúcia sim, vai e é impressionante a Nossa Senhora garantiu o céu para ela agora tem um teólogo dominicano que eu gosto muito dele ele chama Antônio Rui Marim quando eu fui fazer apostolado na Espanha eu comprei um livro dele chamado Teologia da Salvação e porque eu me interesso por esses assuntos e ele diz que ninguém pode falar eu já estou salvo porque seria configurado como uma soberba e ele diz que o dom da perseverança final aquele momento onde a alma está para morrer e para o seu julgamento particular é um momento terrível que Satanás vem com as suas forças tentar dar a sua última cartada para perder a alma e levá-la ao inferno e que aquilo que acontece nesse último momento é uma graça repita assim comigo a perseverança final é uma graça de Deus mas com Nossa Senhora como que funciona esse negócio? ela disse para Lúcia que Lúcia iria para o céu disse que Francisco e Jacinta iriam para o céu e a igreja confirmou não é mais Jacinta e Francisco é Santa Jacinta Marto e São Francisco Marto mas ela deu a garantia do céu para Santa Bernadete de Subirus para Santa Catarina de Laboré aí Santo Afonso Maria de Niguário vai dizer aquele que ama Nossa Senhora pode estar tão certo do paraíso como se nele já estivesse e aí vem São João da Maceno dizendo ser devoto vosso a Virgem Maria é uma arma de salvação que Deus concede aquele que Ele quer salvar São Boaventura aquele que é assinalado pela devoção a Virgem Maria o seu nome será assinalado no Livro da Vida e se você for vendo tem diversos santos que colocam uma questão de predestinação aquele que ama a Nossa Senhora ele tem a certeza da salvação e você sabe qual que é a palavra mais forte que eu já escutei até hoje é de uma doutora da igreja chamada Santa Catarina de Sena aonde Deus Pai disse para ela seja santo ou pecador quem respeita a minha mãe não será levado pelo demônio infernal agora tem um problema eu não sei o tipo de sentimento que perpassa o seu coração quando você escuta isso porque o Papa Bento 16 quando lançou a encíclica Espé Salve falando sobre a esperança ele tem um trecho que ele vai falar sobre a vida eterna e aí ele fala que a fórmula do batismo antigo antiga é quando os padrinhos e os pais chegavam diante do sacerdote e o sacerdote perguntava por que que vocês vão batizar esta criança para que ela se torne filho de Deus e lhes dê a vida eterna aí o Papa Bento perguntava nesse documento será que o homem contemporâneo de hoje ele pensa na vida eterna ele pensa na salvação da sua alma ele tem interesse por isso ele luta ele tem aquele sentimento de rejeitar o pecado de amar nosso Senhor Jesus Cristo de ter vida de oração para conseguir salvar a sua alma e aí a gente olha para a sociedade materialista afastada de Deus aonde tem um império de impureza sendo que Santa Jacinta diz que os pecados que mais levam almas para o inferno são os pecados da carne a juventude é desenfreada na castidade não sei vocês que são mais velhos no seu tempo tinha mais decoro não tinha hein minha irmã mais castidade mais pureza mais modéstia mais pudor hoje em dia a juventude está enlouquecida pela revolução sexual tem sites na internet meus irmãos que os jovens marcam encontro e a moça fala eu não vejo hora de engravidar para abortar vocês sabem que isso existe ou não adultérios divórcio mentira ateísmo rebeldia a Deus o mundo sempre deu as costas para Deus eles não se importam com salvação eles não querem saber disso eles querem gozar dos prazeres da carne viver uma vida ilícita apartada de Deus e eles terão uma surpresa terrível no julgamento final agora vamos para a igreja nós somos católicos e o que que nós pensamos acerca da salvação na nossa alma gente a palavra de Deus vai dizer em Filipenses no capítulo 2 e no versículo 12 procurai a vossa salvação com temor e tremor quando o Paulo fala sobre temor o livro de provérbios no capítulo 1 e no versículo 7 vai dizer o que? o princípio da sabedoria é o temor a Deus você pode ver na vida dos santos a ojeriza que eles tinham pelo pecado a força que eles tinham para abandonar a ocasião de pecado o medo de ofender a Deus até nas mínimas coisas por exemplo Padre Pio Padre Pio é um santo muito conhecido certo dia no convento tinha um rapaz que estava brincando a calça dele rasgou e ele começou a gritar muito e aí o Padre Pio viu que o pai dele estava nervoso o menino estava nervoso dispersando as coisas dentro do convento e aí num determinado momento o Padre Pio chega e fala com o pai acalenta o pai é meu caro quando nós somos crianças a gente rasga muito a calça o menino tinha rasgado a calça dele e estava muito agitado e aí um frádio depois chega para o Padre Pio e fala assim Padre Pio o senhor rasgava muito a sua calça quando você era um adolescente aí o Padre Pio falou assim não eu não rasgava muito a minha calça mas por que que você disse isso ele foi só para acalentar o pai e o menino que estavam agitados e tirando um pouco dessa questão do silêncio do convento aí o Padre Pio falou assim mas vem cá eu rasgaria a minha cara dez vezes para não cometer um pecado venial contra o meu Deus você sabe o que é isso é um homem que amava a Deus e queria salvar a sua alma e a pessoa que tem um desejo muito grande de salvar a alma sabe o que ela faz ela não negocia com o pecado ela reza ela tem vigilância ela abandona as ocasiões ela conhece as suas paixões dominantes aonde é a sua fortaleza aonde é a sua fraqueza ela não se mistura com coisas do mundo porque a Bíblia vai dizer em Tiago 4,4 adúteros aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus está cheio de católicos mundanos que assistem novelas e morais com adultério com ideologia de gênero que passam o dia inteiro na internet que estão compactuando com as coisas do mundo que querem ser igual pessoas do mundo vestir como uma pessoa do mundo não tem mais como referencial o Evangelho a doutrina da igreja a vida dos santos são carnais desprovido de temor e não é desse jeito que procura a salvação da alma e aí todo mundo sabe o que vai pensando é muito fácil porque toda a missa de sétimo dia que a gente vai quando morre uma pessoa todo mundo vai para o céu nem de purgatório se fala mais então quer dizer está todo mundo salvo vamos andando vida vai levando vida leva eu eu posso cometer pecado ofender a Deus mentir ter ódio mágoa ressentimento sem o mundo não mas está a misericórdia Jesus já morreu na cruz já foi salvo todo mundo não cai nesse conto não isso é coisa do diabo João capítulo 8 versículo 44 diz que satanás é o pai da mentira sabe o que ele quer fazer com as pessoas levá-las no sossego do pecado e colocar na cabeça dela pode viver do jeito que você quiser com a doutrina terrível de Lutero da justificação porque todo mundo já foi salvo e aí eu vou lá para o evangelho de São João capítulo 3 versículo 16 Jesus vai dizer com efeito de tal modo Deus almou o mundo que enviou o seu filho único para todo todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna pois Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele quem nele crê está salvo mas quem não crê no nome do filho de Deus já está condenado você sabe aquele que crê ele tem uma atitude de comportamento moral mostrando eu sou o seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo e quando ele cai por fraqueza ele odeia tanto o pecado dele sabe o que ele faz imediatamente ele procura confissão agora calma lá quando Nossa Senhora está lá e a Lúcia pergunta o Francisco vai se salvar o que ela responde vai ter que rezar muitos terços mas vai se salvar quando eu li aquilo eu falei Jesus amado e vocês que são dessa paróquia vocês tem que olhar para isso com uma atenção especial por quê? Francisco ficava horas e horas adorando Jesus no Santíssimo Sacramento horas porque quando ele recebeu a aparição do anjo e que o anjo de Portugal falou do sacrilégio das comunhões mal feitas e do abandono que Jesus tinha no Sacrário aquilo penetrou no coração dele ele quis fazer amizade e reparação porque o que o anjo diz meu Deus eu creio adoro espero e amo-vos peço-vos perdão porque ele não creia não adora não espera e não vos ama então ele foi um reparador de Jesus eu fui fazer missão em Portugal graças a Deus Nossa Senhora me deu essa graça de ir lá e pregar em Fátima tinha uns negocinhos que Francisco comia de uma árvore chamada bolota era uma frutinha azeda ruim ele pegava os lanches bons deles dava para as crianças e comia aquela bolota azeda horrível horrível de ruim fora isso ele pegava uma folha de urtiga que tinha espinhos colocava na perna e pá batia a mão em cima para fazer penitência mortificação voluntária e fora isso amarrava uma corda na cintura como de silício para fazer penitência pelos pecadores porque quando Nossa Senhora mostra o inferno a gente vai chegar lá o que ela diz? viste para onde vão as almas dos pobres pecadores? muitas almas vão ao inferno porque não há quem reze e faça sacrifício Francisco adorava fazia mortificação batia com folha de urtiga rezava terços e terços era um reparador usava a corda na cintura como de silício vivia em silêncio e Nossa Senhora ainda fala que ele vai ter que rezar muito terço para se salvar isso está na aparição eu sou um estudioso da aparição de Nossa Senhora de Fátima eu amo esse tema porque eu acho é minha opinião particular como pregador eu acho a aparição de Fátima mais importante da história da igreja aquele negócio do milagre do sol começar a rodar e vir descendo e todo mundo vir 100 mil pessoas aquele milagre do sol aconteceu até maçom que não era católico ateu diz eu vi isso acontecendo sabe por que irmãos? para provar que tudo o que ela disse antes do milagre do sol também era verdade porque há muitos teólogos na igreja que falam que a visão do inferno meus irmãos não era o inferno era a guerra antes fosse uma guerra o inferno é o lugar de perdição eterna para aqueles que não se submetem a Deus e ali gente Nossa Senhora mostra salvação é uma coisa séria tem que rezar tem que amar a Nosso Senhor Jesus Cristo tem que buscar a Sagrada Escritura tem que ter vida reta tem que ter comportamento segundo o Evangelho tem que obedecer as leis da igreja tem que buscar a confissão tem que amar Jesus na Eucaristia tem que comungar bem tem que fugir da ocasião do pecado e aí eu pergunto para você aqui agora você tem desejo de salvar a sua alma sim ou não? ah, mas esse sim aí está fraquinho eu quero ver mais entusiasmado eu vou te dar uma segunda chance você tem desejo de salvar a sua alma sim ou não? deixa eu te falar uma coisa agradeça a Deus porque você está aqui hoje a salvação da tua alma é a coisa mais importante minha irmã Jesus derramou até a última gota do sangue dele por você por você que é meu amigo meu irmão já foi em tantas missões comigo vocês não podem brincar com o sangue de Jesus vocês tem que olhar para a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e ter tanto amor por Jesus crucificado tanta gratidão porque o livro do Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 5 vai dizer o quê? o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados a carta de São Paulo aos Gálatas capítulo 5 versículo 1 vai dizer o quê? é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou para você não ser uma pessoa submetida a mentira ao ódio a mágoa ao ressentimento ao adultério a impureza ao roubo e a toda espécie de pecado Jesus Cristo derramou até a última gota de sangue por você Ele pagou um preço muito caro para te fazer livre repita assim comigo Senhor Jesus que eu não deixe perder nenhuma gota do seu preciosíssimo sangue que a Santíssima Virgem Imaculada inoculhe no meu coração o santo temor pela paixão de Cristo e a correspondência a graça de viver junto a cruz eu não sei quais são as suas ambições eu estava voltando ontem do estado da Bahia numa missão e eu estava lendo esse livro aqui eu tenho uma pequena editora católica chama Editora Imaculada o coração imaculado de Maria Luz de Fátima quem escreveu esse livro foi o padre Mariano Pinho que foi o diretor espiritual da Beata Alexandrina e eu catava esse livro irmãos eu chorava tanto dentro do avião eu apertava ele no meu peito assim eu falei mãe eu quero ser na minha miséria na minha pequenez um apóstolo seu da sua mensagem de Fátima porque eu fico vendo o homem moderno e as pessoas dentro da igreja o nível de distração que elas andam que elas só querem saber de coisas terrenas a onda de pregadores coach que se levantou dentro da igreja é catastrófico porque o cara chega no final de semana ele cobra um baita do dinheiro para você entrar no evento 500, 600 reais e ele só vai falar uma coisa com você ele vai falar de inteligência emocional ele vai falar do seu bem estar ele vai falar dos cuidados que você tem que ter com a organização da sua vida e nada de evangelho mais nada de amor a Jesus oração eucaristia quem que quer falar sobre Jesus sacramentado mas se o pregador não ama Jesus a pregação dele é vazia quem não ama não tem autoridade para falar de nada e aí o pessoal sabe o que eles estão fazendo sucesso pessoal está bem consigo mesmo tudo tudo é mais importante do que evangelho do que oração do que consagração a Nossa Senhora aí vai todo mundo só quer saber de bem estar eu só quero saber de coach aí aparece os novos influenciadores digital os caras começam a mostrar o quanto eles estão ganhando de dinheiro na internet começam a mostrar o quanto de dinheiro que tem e aí eu fico imaginando esses infelizes do tribunal de Nosso Senhor Jesus Cristo e aí sabe o que que eu penso naquela palavra de Nosso Senhor que São de Inácio de Loyola usou tanto com São Francisco chave é do que que adianta você ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma eu não estou falando que você não pode ser um empreendedor eu não estou falando que você não pode ser uma pessoa extremamente capacitada no seu trabalho e ter uma vida boa eu estou falando de pessoas que só pensam nisso que só focam nisso de que ficam olhando a conta toda hora e aí tem uns caras aí da internet que viraram influencers aí eu fico imaginando esse tipo de influência que a boca do cara é mais suja que um esgoto só xinga fala palavrão o vocabulário podre aí fica falando aqui ó eu vou no restaurante que eu quiser em qualquer lugar do mundo que eu for eu pago à vista o que eu for comer porque eu sou o cara pró que se exploda Deus não está interessado no quanto que você tem na sua conta bancária mas na integridade da sua vida naquilo que você tem na sua alma você pode ter dois bilhões na conta bancária está com pecado mortal vai para o inferno isso daí é coisa de louco gente as pessoas estão rastejando são mundanizadas ninguém mais quer saber da salvação da alma enquanto Santa Catarina de Sena dizia eu prefiro ser jogada no inferno viva do que cometer um pecado contra o meu Deus está todo mundo distraído só querendo fazer sucesso pessoal querendo saber das coisas da terra ô meu irmão minha irmã Filipenses 3.20 vai dizer vocês cidadãos do alto olha bate assim no seu peito e fala assim eu nasci para ir para o céu eu sou cidadão do alto e você que está me acompanhando aí no Youtube você já compartilhou isso daí? você já está curtindo para que as pessoas tomem um chacoalhão escutando isso? porque é assim esse povo aqui é minha família a gente fala compartilha começa a subir quantas pessoas que estão assistindo aí agora no ao vivo quantos que tem aí junto com a gente 469 pessoas vamos aplaudir graças a Deus quando se usa bem a internet ela chega longe vamos pessoal vamos compartilhando mais vamos chegar a mil aí hoje meu irmão minha irmã sabe por que que as pessoas não tem desejo mais de salvação? eu vou te falar uma coisa João capítulo 8 versículo 12 vai dizer assim eu sou a luz do mundo quem me segue não adará nas trevas mas terá a luz da vida se a pessoa está unida com Deus a inteligência dela é iluminada pela graça e quando ela é iluminada pela graça ela move a vontade dela para realizar o bem e evitar o mal santo Tomás de Aquino vai nos dizer a graça de Deus é nos dada para fazer o bem e evitar o mal só que quando ela está ligada em Jesus o Senhor coloca nela o que? amor por Deus desejo de eternidade temor de pecar temor de ofendê-lo amor pelo próximo desejo de fazer caridade poxa a pessoa que está ligada em Jesus ela ama todo mundo ela tem desejo de ajudar as pessoas ela tem compaixão ela tem misericórdia ela não é egoísta então ela vai andando no caminho de Jesus cheio de luz qualquer coisinha de pecado de demônio de satanás ela percebe por quê? porque ela está na luz ligada em Jesus e como que se faz isso? principalmente pela vida de oração por isso que vai dizer o grande doutor da igreja Santo Afonso quem reza se salva e quem não reza se condena por isso que vai dizer a outra doutora da igreja Santa Teresa d'Ávila quem deixa de rezar joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios por quê? porque não tem mais luz não tem vida sobrenatural e aí eu pergunto pra você como que está a sua vida de oração? você tem 24 horas por dia você tem as suas tarefas o tempo que você dorme que você trabalha que você cuida da sua casa que você vai pra sua faculdade que você cuida da sua empresa nesse tempo todo qual é o espaço que Deus tem na sua vida? nesse tempo todo que você tem no seu dia qual é o espaço que você tem para ler a Sagrada Escritura? o Evangelho um bom livro de vida espiritual rezar o Santo Terço rezar o Santo Rosário fazer uma visita no Santíssimo Sacramento ajudar uma família e fazer um Terço numa casa é a gente tem que nos questionar nós precisamos nos questionar como que está sendo a minha vida espiritual como que eu estou na minha vida de amor com Deus e com Nossa Senhora bom, depois aparece o purgatório mas eu quero ver para o primeiro segredo no primeiro segredo Nossa Senhora mostra o inferno para três crianças gente do céu eu acho que se Nossa Senhora fosse muitas catequesas na igreja ela seria expulsa sabe por quê? porque eu iria falar assim mas Nossa Senhora você não tem discernimento aonde você já viu mostrar o inferno para três crianças mas é muito pesado teve um pregador que foi no congresso e gastou 30 minutos tecendo críticas a uma pregação que eu fiz sobre o inferno é a pregação que eu mais tive resultado que tem pela internet é a pregação que eu mais recebi testemunho de pessoas mudando de vida e por que eu fiz isso? simplesmente porque eu quis copiar o meu Senhor ele falou 18 vezes sobre o inferno na Bíblia agora pense o porquê que ele sendo a sabedoria encarnada foi falar 18 vezes sobre o inferno no Evangelho sabe por quê? porque tem um coração que só sabe uma coisa amar e quando ele pregava sobre o inferno a intenção de Jesus Cristo era gerar no coração dos seus ouvintes e de nós que estaríamos escutando arrependimento de pecado conversão de vida vigilância e desejo de salvação o Senhor não pregou ao inferno para que as pessoas fossem para lá vocês concordam com o que eu estou dizendo? sim ou não? agora me diga uma coisa por que que ninguém fala sobre isso hoje? por que que esse tipo de pregação subiu dos nossos vocabulários? por que que pregar sobre isso daí a gente fica sendo perseguido mal falado chama de radical e olha eu vou falar uma coisa para vocês depois que eu fiz essa pregação sobre o inferno que foi para a internet eu recebi tanto convite para falar sobre isso que até no ano passado eu fui pregar um encontro desse na Irlanda e tive que ficar atendendo as pessoas com crise de consciência até meia noite uma da manhã e aí chegou um dia que o menino foi me convidar para ir pregar no encontro de jovens falou sobre o inferno falei cara eu não aguento mais falar sobre esse tema eu não aguento que é uma batalha falar sobre isso quando eu estou chegando na casa paroquial e vou descansar eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de descansar meditar alguma coisa de leitura espiritual tanto na minha sexta da tarde como a noite eu faço uma leitura espiritual e aí tinha a biblioteca do padre eu fui e puxei um livro assim e abri aleatoriamente pegou abri o livro sabe o que estava escrito pregue sobre o inferno falei Jesus você está de sacanagem Papa Pio IX falando a um sacerdote chamado Monsenhor de Segur pregue sobre o inferno porque nenhuma pregação não tem o poder de encaminhar os pecadores para a penitência do que os seguros da justiça divina aí eu entendo Nossa Senhora ela não vai fazer absolutamente nada fora do plano de Deus e ela mostrou o inferno para as três criancinhas que estavam lá em Fátima uma de 10 anos de idade Lúcia uma de 8 e uma de 7 agora eu vou fazer uma pergunta que agora seja sincero você acredita no inferno sim ou não? sim ou não? mas se você não acreditasse você acha que também não falaria porque eu acho que você ficaria intimidado pela minha pessoa aqui aí sabe qual que é o problema? vem um monte de teólogo fala assim como que pode Deus sendo amor mandar o homem para o inferno e aí a gente vê as colocações erradas que saem da boca de tantas pessoas 1 João 4,8 diz que Deus é amor e nesse amor sabe o que Deus nos concedeu? liberdade de escolha irmão, a Bíblia vai dizer em Eclesiástico 15 o bem e o mal estão diante de vós escolha o que quiseres nós somos livres Pedro pecou ofendeu a nosso Senhor com o pecado dele mas ele se arrependeu porque Jesus é misericórdia irmão, Salmo 117,1 vai dizer louvai o Senhor porque Ele é bom porque eterna é a sua misericórdia o livro de São Tiago vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o julgamento é maravilhoso pregar sobre a misericórdia de Deus a compaixão dele pelos pecadores olha lá a Bíblia Zaqueu as três mulheres que nosso Senhor resgatou tudo prostituta na impureza o ladrão que ele salva na última hora meu Jesus agora Pedro ofendeu a Deus mas ele se arrependeu e o amor de Jesus Cristo por ele o perdoando foi tão forte que tem um livro que fala que São Pedro teve o rosto marcado pelas lágrimas que ficou na face dele de tanto que ele chorava quando ele lembrava da traição que ele tinha feito contra nosso Senhor e ele chegou depois a morrer de cabeça para baixo reparando o erro dele só que Judas não Judas ele não se arrependeu ele ficou com dor de consciência o amor de Jesus foi o mesmo por Judas e por Pedro só que um seguiu a via do arrependimento e o outro não aproveitou a graça então não é que Deus não é amor é que nós temos uma liberdade humana amém e aí que vem a questão São Paulo diz não aproveitei a vossa liberdade como pretexto para a carnalidade e o que que Nossa Senhora em Fátima diz veja o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores todos nós somos pobres pecadores só que tem os pecadores que querem viver em graça e tem os pecadores que não dão a mínima para aquela palavra de Apocalipse 3.20 é isso que estou a porta e bato se você abrir a porta do seu coração eu vou entrar e vou ser a contigo tem aquele pecador que ele faz o pecado ele se delicia no pecado mas tem aquelas pessoas que caem e elas vão para o confessionário sabe como? chorando, arrependidas porque elas sentiram dolorosamente no seu interior o peso de ter ofendido a Deus e aí o que que Nossa Senhora diz? muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício por elas por isso que o anjo de Fátima chegou para as crianças e disse querei vos oferecer a Deus? e aí vem uma coisa da mensagem de Fátima as crianças fizeram penitência e oração para salvar os pecadores e aí eu fico pensando numa coisa com esse mundo de hoje que as pessoas ficam na rede social toda hora são viciadas em Facebook em Youtube nessas coisas todas eu fico meditando numa coisa que aconteceu as crianças estavam no local chamada louca do cabeça brincando sabe o que que acontece? o anjo de Portugal chega para elas e diz o que vocês estão fazendo? os sagrados corações de Jesus e de Maria tem desígnios sobre vós o anjo repreendeu as crianças porque eles queriam que elas se exercitassem na piedade para salvar as almas dos pecadores na sua família tem alguém que não está na graça? você conhece alguém na sua família que está sendo vitimado pelo alcoolismo que não vai na igreja que não se confessa que está misturado com adultério que é uma pessoa ressentida que só pensa em dinheiro que faz parte de uma seita que ofende a Deus na sua família tem pessoas assim? levanta a mão na minha tem se tudo aí que não levanta a mão se a sua família é tudo santo meu Deus do céu já pode levar para a carmanização agora eu te pergunto qual que é a maneira de amar essas pessoas? chegar para ela e apontar o dedo na cara dela de mostrar ela de vez para ela se converter? talvez ela não esteja tão aberta para a graça para entender porque Paulo vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus pois para eles são impossíveis de compreender a pessoa está tão entrevada no pecado que ela menos precisa de uma admoestação mas o que ela mais precisa de você sabe o que que é? do seu sacrifício e da sua oração para que o coração dela se abra pela graça agora sejamos sinceros até na minha vida eu estou refletindo nisso a gente vive um tempo maravilhoso da igreja chamada quaresma que culmina na semana santa e na sexta-feira santa se manda fazer jejum de carne sabe o que o pessoal faz? bacalhoada cheio de batata bacalhau pimentão arroz agregado agregado a vinho que penitência que é? você não faz né? isso mesmo o pessoal vai fazer bacalhoada gente a capacidade de penitência não existe mais quando vem esse negócio aí da minha diabetes eu falei meu Deus do céu é porque fica indo para a missão e come lasanha num canto e come coisa gostosa no outro e é pizza no outro e quando eu estava dentro do avião lendo sobre as crianças pequenas fazendo penitência pela salvação dos pecadores eu falei Senhor eu estou perdendo tempo eu preciso ser um homem mais mortificado na minha vida por quê? porque eu quero onde eu pregar Senhor que as almas sejam tocadas pela tua graça e aí as pessoas chegam não mas a graça de Deus ela não depende da sua mortificação então por que que Nossa Senhora pediu isso? o nosso sacrifício dá disposição para a graça atuar de uma forma mais forte porque pelo que eu já estudei são 16 anos que eu estudo a fé católica eu fico vendo o resultado dos santos mortificados e penitentes dos que não são quando São João Maria Vianney estava em Ars e um sacerdote chegou para ele e falou assim como que você consegue para ter as almas dos seus paroquianos nas mãos São João Maria Vianney falou come menos dorme menos faz penitência mortifica mais esse que é o segredo de ganhar as almas é a vida de mortificação e aí eu pensava comigo nossa eu já sou uma pessoa que sofro muito eu tenho hernia de disco eu tenho aquilo e eu tenho isso então o Senhor já me arranca o meu couro com essas dores mas eu estava lendo eu falei Senhor eu quero oferecer mais para o Senhor pela minha família pelos lugares onde eu vou pregar e você também ofereça alguma coisinha para Jesus as pessoas não observam nem aquilo mais de comer carne na sexta-feira irmãos e que não é só na semana santa não gente assiste o vídeo do padre Paulo Ricardo sobre isso pode-se comer carne na sexta-feira você vai ver o que ele ensina em cima do direito canônico o padre Paulo Ricardo é doutrina em direito canônico e aí quando você estiver oferecendo sabe o que vai dar no seu coração uma alegria porque você vai estar fazendo isso por amor a Deus e pela salvação das almas não tem nada que dê um prazer na alma de um ser humano do que o sacrifício por amor porque Jesus Cristo vai dizer em São João 15 e 13 ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos eu estou fazendo isso por uma coisa chamada o que? salvação da alma você olha para um familiar seu para um amigo seu e fala assim eu vou oferecer esse jejum eu vou oferecer essa penitência por que? porque eu quero a alma dele sendo salva agora fala para mim uma coisa isso é nobre ou não é? vocês nem me responderam eu vou te dar a oportunidade pessoal me respondam isso é nobre ou não é? nobríssimo agora você já perguntou porque você faz parte de uma paróquia chamada Nossa Senhora de Fátima aí Nossa Senhora mostra o inferno veja para onde vão as almas dos pobres pecadores muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício por elas essa é a parte terrível da aparição mas agora tem a parte boa tem o consolo qual? para salvá-las ah então tem um meio Nossa Senhora alguém vai saber me falar o que Nossa Senhora de Fátima disse para salvar essas almas alguém resolve chutar aí para salvá-las você lembra do que Nossa Senhora disse? alguém se habilita a levantar a mão e falar? ainda não irmão tem uma coisa que Nossa Senhora disse aí quase bateu na trave mas obrigado por ter falado é importante a participação da comunidade fala aí pessoal ó eu vou dar uma ajudinha muitas almas vão ao inferno porque não há quem reze e faça sacrifício para salvá-las o que Nossa Senhora disse? pode ser que você tenha escutado você só não está lembrando agora eu vou ajudar você na sua memória sabe o que que ela disse? Deus para Jacinta e Paulúcia disse meu filho é a mesma coisa Deus é o filho dela olha que coisa extraordinária para salvá-las Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração aplauda Nossa Senhora que isso é extraordinário pode ser com mais força isso é maravilhoso católicos pelo amor de Deus Nossa Senhora diz para salvá-las eu me empolgo mesmo falando desse tema viu eu não tenho como ficar assim não não é meu jeito de pregar Deus quer estabelecer tem mais de sessenta pessoas ela está crescendo vamos lá like é para a imaculada se não ela vai puxar seu pé à noite só para te avisar brincando com o meu público eu sempre brinco com eles eu sou um cara que eu prego o filme mas eu sou animado eu sou feliz tem que ser feliz Jesus é o nosso Senhor como vai ser triste não tem como Deus quer estabelecer no mundo o meu imaculado coração o que ela diz? se fizer o que eu vou mandar muitas almas se salvarão e terão a paz o que ela mandou? o que ela mandou? 10 de dezembro do ano de 1925 Lúcia estava no convento das Doroteias na Espanha Nossa Senhora aparece com o menino Jesus do colo você está com o seu celular aí? pega aí comigo aí 5 ofensas contra o imaculado coração de Maria pega aí Nossa Senhora aparece com o menino Jesus do colo mostra pra Lúcia o coração de Nossa Senhora cravado com 5 espadas é a imagem do imaculado coração de Maria com os espinhos Jesus disse que aquilo era as ofensas feita contra os privilégios de Nossa Senhora e aí Nosso Senhor Jesus Cristo pediu o que o menino Jesus para desagravar aquelas ofensas que Nossa Senhora estavam sofrendo que era o que? as blasfêmias contra a imaculada conceição de Nossa Senhora as pessoas que o trajam as suas imagens aqueles que não querem receber ela como mãe de Deus e mãe dos homens as pessoas que falam contra a sua virgindade perpétua deixa eu ver aqui as 5 porque as vezes eu tenho medo de errar e não quero mas eu estava certo mas vamos aqui as blasfêmias contra a imaculada conceição Nosso Senhor diz uma espada segunda contra a sua virgindade perpétua terceiro irmãos contra a maternidade divina recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens quarto os que procuram publicamente infundir no coração das crianças aqui ó tem gente que faz isso no coração das crianças a indiferença com a Nossa Senhora desprezo com a Nossa Senhora e até o ódio contra ela e o quinto os que o trajam diretamente nas suas sagradas imagens são 5 dores obrigado meu guerreiro que Jesus disse que estavam colocando espada no coração de Nossa Senhora agora eu quero te perguntar uma coisa comunidade por favor não me deixe no silêncio agora não me deixe no vácuo me dê uma resposta concreta na sua concepção essas 5 afrontas que fazem contra o coração de Maria quem você acha que são as pessoas que fazem isso pelo seu olhar de fé pela percepção quem é que ataca a Nossa Senhora desse jeito um já falou fala aí mais não é difícil não quem é que faz isso com a Nossa Senhora você já viu os espíritas fazendo isso contra a Nossa Senhora eu nunca vi nem os maçons faz isso já viu os comunistas fazendo isso já viu o povo do mundo islâmico que corta a cabeça de católico fazendo isso daí com Nossa Senhora eu nunca vi agora me pergunto se eu vejo os protestantes fazendo direto atacam Nossa Senhora com força a reparação que foi pedida em Fátima infelizmente é por causa da língua maldosa dos protestantes contra a Nossa Senhora e aí eu quero te dizer uma coisa eu amo os protestantes a minha tia é protestante eu amo ela sabe o que eu não amo neles? a doutrina deles porque é uma doutrina pérfida vai falar contra a Imaculada vai inocular no coração de crianças ódio contra a Nossa Senhora falando para não amar que é uma coisa como teve uma imagem que eu vi na Alemanha de Nossa Senhora que se você desse um chute na imagem você recebia um prêmio numa máquina um bônus por chutar a imagem de Nossa Senhora falar que ela teve outros filhos como tem um pastor protestante chamado Cláudio Duarte que até na igreja católica prega que imita o Padre Léo e que todo mundo fala e disse que São José olhou para Nossa minha Nossa Senhora mas o que tem a ver com relação sexual todo mundo nasce por uma relação sexual só que está comparando Nossa Senhora com quem comigo a minha mãe com a minha esposa pelo amor de Deus não tem como comparar São Tomás de Aquino vai dizer meus irmãos que Nossa Senhora por ser mãe de Deus a dignidade dela é eterna então que o sangue de Jesus Cristo seja o passado na boca de todos os pastores e protestantes que ofendem Nossa Senhora porque ela é imaculada pura, santa e nós amamos a Santíssima Mãe de Deus com todos os privilégios que ela tem com todos os privilégios que ela tem e aí meu irmão e minha irmã o que que Jesus disse? se vocês católicos e agora eu pergunto de novo quem quer ir para o céu aqui levanta a mão e diga eu você aí então você é para você e para você que está do outro lado aí meu amigo na internet deixa eu ver como está o negócio 712 pessoas acompanhando diga comigo glória a Deus por isso é 712 pessoas é uma bênção isso agora se você quiser evitar o inferno salvar a sua alma diz a aparição de fato aprovada pela igreja se você for cinco sábados dos primeiros sábados na missa rezar o santo terço em estado de graça e quando você for confessar com o padre fala padre eu estou fazendo a confissão em reparação do imaculado coração de Maria meditar o mistério que Nossa Senhora foi afrontada e fazer uma comunhão reparadora lotado de amor no seu coração por Nossa Senhora cheio de amor pela imaculada nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a salvação da alma digam amém pelo amor de Deus agora eu me pergunto isso foi falado em 1917 um tempo de paganismo de ateísmo de afronta a Deus de pecado foi se levantando e sabe o que que apareceu aqui o coração de Nossa Senhora que só tem uma coisa amor por Deus e amor pelos homens é uma graça tão maravilhosa que todas as paróquias do mundo inteiro deveriam no primeiro sábado ter a comunhão reparadora e por que que não tem? sabe por que? porque está perdendo tempo vocês aqui hoje estão sendo vocacionados vocacionados a fazer a comunhão reparadora e se vocês não entenderem muito bem você pega uma pessoa boa de pesquisa na internet você coloca no youtube você coloca no google tem um monte de aulas sobre esse tema e você que está escutando isso hoje você deve deixar entrar isso no seu coração com tanto fervor e você deve agradecer tanto a Nossa Senhora de Fátima que você está aqui escutando isso que você tem que fazer uma coisa sabe o que que é? a melhor confissão da sua vida você tem que chegar e rezar o rosário pedir a luz do Espírito Santo e fazer uma confissão maravilhosa e quando eu faço confissão maravilhosa é com arrependimento meus irmãos é com contrição é fazer um bom exame de consciência é pesquisar um bom livro de moral católica que te ensina o que é pecado que não é baseado nos dez mandamentos é quando você peca e você faz um propósito Senhor eu quero viver em graça eu quero fazer essa confissão mas eu não quero fazer uma confissão sacrílica sem temor sem propósito sem desejo de mudar de vida Senhor eu quero ir diante do sacerdote e fazer a melhor confissão da minha vida se não sair lágrima dos meus olhos que pelo menos saia do meu coração e aí vocês deveriam fazer sabe o que? um grupo na paróquia de pessoas que querem fazer todo mundo junto por quê? porque um ajuda o outro e aí quando for fazer faz o terço em couro coloca flores para Nossa Senhora prepara o seu coração no silêncio repara pega aquelas cinco ofensas e fala Nossa Senhora se estão blasfemando a sua Imaculada Conceição eu a amo profundamente se estão te rejeitando como mãe dos homens eu te acolho Virgem Santíssima tu és a minha mãe e eu te amo mais que tudo exceto a Deus ame profundamente os mistérios da Virgem Maria quando você for receber Jesus receba o Filho dela e dê uma ação de graças digna fique no mínimo quinze minutos adorando Jesus ame profundamente a Jesus por quê gente? por quê fazer a comunhão reparadora dos primeiros sábados é uma graça gente do céu eu não sei como que fica o seu coração aí se você está entusiasmado ou não porque hoje em dia para entusiasmar o povo tem que fazer só pregação de cura de libertação e bota a mão no seu coração que é a cura interior gente isso daqui é muito maior que tudo isso você pode chegar no final da sua vida cheio de dores do coração de problema físico com câncer com diabetes com coisa você pode ficar todo zoado mas se você morrer na graça você vai ser salvo você vai ganhar um corpo glorioso isso daqui vai tudo para a terra vai ser comido você vai ser salvo agora tem um monte de gente que cura o coração mas não abandona o pecado que não vai conseguir se salvar é verdade ou mentira o que eu estou falando pessoal vocês tem que ter entusiasmo e vocês tinham que fazer a comunhão reparadora do primeiro sábado com uma disciplina anotar no papel padre pelo amor ajuda esse povo padre o senhor aqui é o mais vocacionado de ninguém aqui nessa igreja chegará a unha no poder de um sacerdote porque quando você tiver com o seu pecado você pode procurar o pastor Valdomiro Santiago o Edir mais cedo você pode o Esteve Hernandes eles vão pular gritar não vai acontecer nada mas aquele vai te falar eu te absorvo dos seus pecados em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e a graça do perdão vai acontecer na sua vida é um sacerdote católico aleluia cachoeira é a igreja católica é o Padre católico meu Deus do céu é uma graça maravilhosa e o Padre deve animar a comunidade Padre leva todo mundo para o céu aqui não deixa o diabo roubar uma ovelha do seu rebanho faz a primeira comunhão reparadora e vocês tem que formar um exército aqui sabe fazer o que? folhetinho ensinar todo mundo fazer apostolado vai na casa das pessoas acesa um texto leva uma capelinha faz uma estratégia Nossa Senhora gente pelo amor de Deus uma Elisa Kikiaba por que não é fala de Nossa Senhora? ela entra no coração aí você chega e ensina as pessoas fala para elas do Evangelho fala para as pessoas da necessidade da salvação da alma e sabe o que você tem que ser? ser dessa paroca assim Nossa Senhora eu quero ser uma apóstola da consagração do Imaculado Coração de Maria você meu irmão fala assim Nossa Senhora eu quero te ajudar mãe a salvar as almas me use me dê inteligência me dê sabedoria me dê perspic... me ensine mãe a fazer essa consagração você também minha amada ajuda o povo a ir para o céu é isso que a gente tem que fazer na nossa vida meus irmãos a gente está distraído com tanta coisa deixa eu ver quanto tempo que eu já estou pregando que está cabuloso o negócio aqui 763 pessoas olha que benção está vendo aí é o pessoal buscando a verdade e aí eu vou preparar um curso sobre isso daí para vocês que são os meus amigos vocês já se inscrevam lá no meu na minha lista do whatsapp que eu vou mandar tudo direitinho como faz se vocês quiserem também depois eu falo para vocês aqui para vocês receberem toda a diretriz de como fazer isso sabe irmãos você poder colaborar com a mãe de Deus quando os pastorinhos estavam morrendo que Nossa Senhora falou que ia recolher eles antes Lúcia perguntou eu também vou morrer logo ela falou não eu vou te deixar aqui para te usar para fazer o meu coração conhecido no mundo inteiro irmãos ontem eu estava dentro do avião eu falei Nossa Senhora eu até brinquei com ela eu vou aproveitar que eu estou mais perto da Senhora e quando a Nossa Senhora falou para Lúcia que queria usar ela como apóstola eu apertava essa parte do livro no meu coração e falava eu também quero só que aí tem uma coisa eu sei o inferno que eu vou enfrentar e o preço de sofrimento que eu vou ter que pagar eu falei para Nossa Senhora eu acolho eu me ofereço o meu maior sofrimento não são as cruzes da minha vida o meu maior sofrimento é não fazer a vontade de Deus e uma coisa importante a Nossa Senhora diz Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração é simplesmente uma vontade de Deus quem está entendendo diga amém é isso é Deus que quer porque o Senhor não quer que perca nenhuma gota de sangue na sua vida o Senhor não quer você no inferno Deus não quer você passando a eternidade longe dele Deus ele quer salvar a sua alma ele quer levar você ao paraíso e uma vez que você recebe a graça de ter na sua inteligência a compreensão disso não tem como ser indiferente não querer levar isso para as outras pessoas vocês concordam comigo sim ou não eu vim rezando o rosário para cá e sabe o que eu pedia nessa minha oração do rosário padre faça com que nessa paróquia se levantem apóstolos da propagação da devoção ao imaculado coração de Maria e que esta paróquia seja um reduto aqui de Nossa Senhora de Fátima de pessoas que venham para buscar o amor de Deus os sacramentos mas que vocês possam apontar para ele a salvação das almas se dentro do seu coração de alguma pessoa que está aqui caiu esta pregação eu só tenho uma coisa para te falar Nossa Senhora vai dar todos os meios para isso acontecer da melhor maneira possível porque ela encaminha as coisas quando Lúcia ficou com medo de explicar o mundo da devoção ao imaculado coração ela falou tem muito obstáculo Jesus falou você tem a minha graça e a minha graça pode tudo Jesus diz para ela sabe o que é isso? é confiança em Deus em primeiro lugar porque se ele pede ele dá o respaldo se ele pede ele dá condições para que aconteça e eu estou muito feliz sai dali e vai chorar e vai chorar no outro canto da casa Santo Afonso Maré de Ligório diz que se Deus doutor da igreja antes de nos dar um castigo pudesse chorar copiosas lágrimas ele nos faria é porque as vezes quando Deus dá essas repreensões é para consertar o homem amém? então eu gostaria que vocês acolhessem muito esta pregação do coração imaculado de Maria de Fátima e entendesse o amor profundo que Nossa Senhora tem por cada um de vocês que estão aqui e lançasse na busca firme desse ideal maravilhoso que é fazer essa consagração buscar a salvação da sua alma ter essa promessa maravilhosa e ser um propagador da devoção imaculada do coração de Maria amém? você que está aí obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando esta pregação depois ela vai ficar salva e aí eu já quero pedir para você que está me acompanhando pela internet nos ajude nessa família propague esse conteúdo já começa junto conosco nessa família católica seja um apóstolo da consagração a Nossa Senhora para que essa mensagem chegue em muitos corações vocês fiquem com Deus e vamos cesar agora todos juntos uma Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém aí você me pergunta nós estamos falando de nossa graça é tudo a mesma Nossa Senhora e a graça que ela quis dar para você nessa noite foi essa mensagem quem tinha do coração de Jesus Viva Nossa Senhora Pode ser pode ser por nós que ela quis dar para nós que ela quis dar para nós que ela quis dar Obrigado, senhoras e senhores!